Eu me senti muito magoada com o que aconteceu. Eu me senti explorada, enganada. E eu criei esse menino como se fosse meu filho. Eu dei a ele o que teria dado ao meu próprio filho, se ele tivesse vingado. E não estou arrependida. Agora, quando eu soube o que tinha acontecido com a sua menina, que eu conheci outro dia com a Bianca lá no restaurante, e que eu achei um amor de criatura, aí o sangue me subiu a cabeça. Eu posso imaginar. Tudo isso me deixou doente também. A diferença é que eu sei desde o início. Já sofri, já me debati muito, e agora já estou até curtindo a ideia de ser avó. Mas até bem pouco tempo atrás, eu chegava a acordar durante a noite com dor aqui na nuca, de tanto ficar assim, pensando nesse assunto. Aí eu descarreguei tudo em cima dele e em cima da mãe dele. O pai não, que é um homem assim, que conhece o seu lugar. E foi a minha sorte, porque senão eu acho que eu tinha morrido do coração. Deus me livre. Agora, o Caio não é mau menino, Helena. O problema ali, e hoje eu pude sentir muito bem, é a mãe dele, a Dalva. Vai me desculpar, mas eu nunca gostei do Caio. Vim aqui, passava o dia jogado no sofá, às vezes na cama da minha filha, os dois socados lá no quarto, ouvindo som. Eu implicava, eu brigava, eu punha pra fora mesmo. Mas sabe como é o trabalho? Meu trabalho não tem hora, eu sou corretora autônoma, eu vendo apartamentos. Eu me defendo, como dá que a situação está difícil pra todo mundo, né? Então eu não podia ficar controlando o tempo todo, eu tinha que confiar neles. Deu no que deu. Eu entendo o seu sofrimento. Outra coisa que me tirava do sério é que ele sempre foi totalmente desinteressado dos estudos. Aliás, os dois, viu? É uma tristeza que eu tenho essa. Quis tanto estudar, eu quis tanto terminar uma faculdade e não pude porque me casei. Quer dizer, não me casei, mas morei anos com o pai da Joyce. E ele implicava, não queria. E a idiota aqui acabou parando de estudar. Agora, a Joyce, podendo, tendo todas as condições favoráveis, não gostam, não se interessam, pode uma coisa dessas? Ai, que pecado. E eu também pensei que o Caio gostasse. Olha o que você está me dizendo, é uma surpresa pra mim. Na noite, ela apareceu aqui toda machucada. Inclusive no rosto, dizendo que ele tinha jogado ela do jipe. Ele jogou ela do jipe? E atirou, empurrou, eu não sei o que. Eu sei que ela caiu e se machucou. Aí eu apertei de um lado, apertei do outro, ela acabou me contando que estava grávida e que ele queria que ela tirasse. Mas que ela não queria e chorava e me perguntava o que eu achava. Claro que eu falei que tudo bem, que ela devia ter se quisesse, mas que ia ser uma barra pesadíssima pra ela segurar. E aí a coisa evoluiu, o pai acabou sabendo não sei como, cortou relações com ela, cortou relações comigo, queria matar o Caio, chegou a pegar revólver. Olha, se não fosse você que estivesse me contando isso tudo, eu juro que eu não acreditava. O Caio, aquele menino doce, tímido, que mal levanta os olhos pra gente quando fala. Sonso, Silvana. Sonso. Sabe aquele ditado, se finge morto pra comer o coveiro? Pois é, o Caio é assim. Eu entendo. Eu sinto muito. Mas essa é a minha opinião sobre ele. Eu acho que eu não tô indo a nada.